Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia, bom dia e muito obrigado a cada um de vocês que confere o nosso trabalho que manda opinião, que manda sugestão, as críticas, enfim, que interage com a gente no dia a dia nesse nosso trabalho de manter a população bem formada. Nós estamos no Quartal do Terceiro BPM são 6 horas e 43 minutos da manhã dessa quinta-feira e nosso objetivo, vocês já sabem começar com o comandante, que é a figura central no que se refere às ocorrências na cidade de Floriana Por que figura central? Porque 90% ou 99% passa pelo centro da venda e é feito o relatório, é passado para o comandante Por isso que nós estamos aqui, para colher informação direto da fonte sobre a movimentação na cidade de Floriana Bom dia comandante, manhã de quinta-feira, como foi o contrato da cidade de Floriana? Bom dia a todos que coudem o portal JC24 Horas Bem, nós tivemos aqui um plantão com alguns danos ao patrimônio Por exemplo, nós tivemos um roubo de uma moto por volta das 22 horas de ontem Quando o senhor Petronimozinho Ferreira foi abordado o conjunto de Filadélfia e Picacho Por dois indivíduos armados, os quais anunciaram o assalto à sua pessoa Subtraindo a sua motocicleta, uma Honda CG Titan 150 com vermelha placa OTX 615 Foram feitas diligências pelas guardações policiais motorizadas do nosso batalhão Mas infelizmente nenhum suspeito foi localizado Tivemos também a informação, através de terceiros, de um furto de uma moto também no bairro Alto da Cruz Estava estacionada e foi levada por uma pessoa não identificada Trata-se de uma POP 100 com vermelha placa PY 5933 Também, nós fomos informados pelo cabo Kennedy Que é o comandante do agrupamento de polícia da cidade de Arraial do Piauí Que faz parte aqui da área do nosso batalhão Que foi encontrado por terceiros com cadáver já em estado de decomposição Possivelmente, segundo informações, trata-se do Manuel José Rodrigues Que é um morador daquela cidade que havia desaparecido há três meses Segundo informações de familiares, essa pessoa apresentava problemas mentais Agora, esse cadáver está sendo investigado pela polícia civil Afim de se submeter a uma perícia para se saber a causa morte Se foi causa morte natural ou se foi uma morte provocada por terceiros Ou se foi algum tipo de acidente Então, nós estamos aguardando agora essa perícia Para que seja expedido o laudo do cadavé Para saber a causa morte desse cadáver que foi encontrado Em uma localidade no município de Arraial do Piauí Então, essas foram as ocorrências do plantão de ontem para ontem Muito obrigado, comandante Bom dia para o senhor Para toda a troca E vamos encerrar por aqui nosso trabalho Graças a Deus, apesar dessas duas subtrações de veículo Mas pode ainda considerar o plantão tranquilo O estado de Piauí é muito movimentado Muitas coisas acontecem Dias piores já tivemos Portanto, temos que agradecer a Deus pela tranquilidade Que está reinando nos últimos dias Terceiro, BPM e JC 24 horas com você Obrigado